O papel dos dominicanos no papel da Igreja, e não é por acaso que trago esta imagem, como há muitas, de São Domingos trazer... Estão-me a ouvir bem? De trazer... não? É uma questão de direção, é por na direção do São Domingos. De trazer... ah, pronto, ok. De São Domingos, por sobre a Bíblia, trazer... De vez em quando os artistas têm destas coisas, mostrar, tornar visível o invisível, que já dizia o Pouco aí. Portanto, trazer a Igreja. Ah, de trazer a Igreja o lugar onde os fiéis se encontram, em nome de Deus, de Deus. Com letra grande. Falamos aqui da Igreja de Nossa Senhora de Rosário, em Fátima. Houve três projetos. Não houve só do arquiteto Luís Cunha, que é o que está construído. Houve três projetos. O primeiro foi do arquiteto Fernando Pérez, presidente do Sindicato Nacional dos Arquitetos, um homem muito importante, que viveu 98 anos, como podem ver. Uma longa vida. E, de facto, foi o primeiro projetista desta Igreja. Que este projeto teve uma conformação idêntica ao do segundo projetista, que já lá vamos, que é o arquiteto Fernando Tabra, que era um espaço retangular, dividido, bastante dividido, entre a zona dos frados dominicanos e a zona do público, dos fiéis. Em que tinha a zona do altar completamente centralizada. Ao contrário, depois do projeto que o arquiteto Fernando Tabra vem a fazer a seguir, em que está aqui uma carta, uma carta interessante de Fernando Pérez, para, em 29 de agosto de 61, tem uma carta de Fernando Pérez, algum desencanto com os donos da obra, portanto, em que ele diz, sabe perfeitamente pelos padres dominicanos que não quer continuar a ocupar-me dos seus assuntos. E tenho imenso prazer que seja o colega que se encarregue do estudo da capela. Portanto, o Fernando Tabra surge de imediato com alguns estudos, em que os primeiros esquisos em que aparece, há uma certa rotura com o projeto anterior, estamos em 61, isto passa-se muito rapidamente, porque logo em 62, o projeto do arquiteto Luís Cunha também surge. Houve, neste estudo, uma separação, quase que uma concentração do altar, de maneira que separava quase que a igreja em duas partes. Isso pode-se ver muito nos seus esquisos, nestes, em que o altar unia, mas também separava. E que o altar tem aqui uma particularidade, que é que o altar, e depois isso refere-se noutras cartas, para não ficar isolado, sem a necessidade de ter uma parede que o enquadra. É assim uma referência que hoje em dia, que são estas paredes. Estas duas paredes, que são as paredes de suporte para um grande lanternim, são bastante elogiadas pelos dominicanos. A questão da luz, mas estas paredes, de facto, entalam o centro da igreja, que é o altar, e cria aqui uma espécie de separação e torna um altar, assim como um espaço, um pouco quase inacessível. Portanto, estávamos já em 61, setembro de 61, já com o concílio e o andamento. Isto ainda era uma referência em que o altar precisava de uma parede de enquadramento, de encosto quase. Fernando Tavra, portanto, recebe esta carta do padre Alberto Vieira, uma comunicação do padre Alberto Vieira com o padre Lourenço, em que, de facto, há aqui questões interessantíssimas. Isto são uma carta a questionar as opções do arquiteto Fernando Tavra. As paredes da torre projetadas até ao solo impedem as cerimónias religiosas a desenvolver-se no altar. Se o arquiteto tivesse assistido, por exemplo, a uma das cerimónias excelentes do nosso rito, certamente teria procurado evitar isso. Portanto, isto é, eu admiro esta posição dos dominicanos, que não têm... Chamam as coisas pelos nomes. A ideia, porém, da iluminação vinda da torre é magnífica. Pronto. E depois fala no isolamento também da capela, da capela do Santíssimo, em relação à capela. E que muitas das vezes existem fiéis deste lado, que depois não conseguem ter acesso à cerimónia do capela. Portanto, é uma capela que tem muitas paredes no meio e não é essa a filosofia do projeto que os donos da obra pretendiam. Entretanto, surge o arquiteto Luís Cunha. O arquiteto Luís Cunha é curioso. Isto é uma imagem da altura em que o arquiteto Luís Cunha começa a fazer o projeto, em que está junto do anterior projetista, de Fernando Tabra, Corte Real, Rosmaninho, uma ida a Paris, num congresso em Paris. Mostra o ambiente, o enquadramento da vivência das cidades naquela altura. E o arquiteto Luís Cunha surge a convite do arquiteto Nuno Teutónio Pereira, que foi a quem os dominicanos procuraram para fazer agora o terceiro projeto. O arquiteto Nuno Teutónio Pereira, por motivos de estar ocupado com inúmeros outros projetos, não pôde, e trabalha apostado, não pôde de facto, e sugeriu o tão jovem de 20 e alguns anos, o jovem arquiteto Luís Cunha, aos dominicanos, com uma carta, sugerindo de facto, estejam descansados, que é um belo projetista, conheço trabalhos dele e, portanto, será um belo trabalho. O arquiteto Luís Cunha começa a trabalhar e, de facto, visita, as referências são muito importantes em tudo, não é? Então, na arquitetura, isso torna-se fulcral. O arquiteto Luís Cunha tinha visitado Roncham, portanto, com os colegas do Movimento de Renovação da Arte Religiosa, que o João já acabou de falar, em 58. E depois, em 62, o início do projeto, até 65, a construção, há ali 3 anos, mas o projeto é feito num espaço mínimo, mais de 3, 4 meses, em que, de facto, surge aqui a igreja que está construída. Estas referências de Corbusier têm a ver, de facto, com tudo o que o João acabou de falar, portanto, que são aquelas referências em que, de facto, a responsabilidade da encomenda da obra, Corbusier só fez Roncham, de facto, porque houve quem é que tivesse encomendado, pronto, e que o Torriê teve aí um papel fulcral. Uma bela obra é porque alguém a pediu para que seja feita, porque na arquitetura isso é assim que acontece. Há sempre alguém que encomendou esse projeto e que deixou que esse projeto fosse para a frente. Portanto, o papel do arquiteto é fulcral, mas o papel do promotor da obra é fundamental também. Em questão de bibliografia, vou passar muito rapidamente, também este documento da Igreja Nossa Senhora é um desdobrável feito pelo movimento de renovação também. Esta revista binária de 65 também revela a obra, portanto, foi uma obra muito divulgada em Itália, em Portugal, pelo Carlos Antônio Ferreira, portanto, incluído nas obras de betão, porque, de facto, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Fátima, foi a primeira igreja em Portugal com um betão à vista, de facto. Esta obra do Marco Daniel Duarte, em 2006, até 2012. Como é que o projeto de arquitetura surge? É um pouco como um projeto de arte surge também. Tem que se fazer um longo caminho, tem que se procurar para que a coisa apareça. Para que as coisas apareçam tem que haver trabalho. Aqui é um caso raro, o arquiteto Luís Cunha tem pouquíssimos esquiços, mas existe este rolinho que tem dois metros e muitos e que irá estar na exposição, quase três metros, um rolo das máquinas de calcular, que já nesta altura existia, em que, de facto, o arquiteto Luís Cunha desenvolvia o rolo e ia da esquerda para a direita traduzindo na mão aquilo que ia pensando na cabeça. Portanto, a relação direta entre o nosso cérebro e a visibilidade, tornar visível aquilo que estava a imaginar. Há aqui este promenor que é fundamental, porque é isto depois que vai acontecer. Depois existem aqui outras coisas, isto também vai acontecer, portanto, isto é uma síntese de um rolo que tem quase três metros, que é um elemento central com a Assembleia dividida em duas partes, como é próprio dos dominicanos. E isto, de facto, é o projeto final e a perspectiva. A memória descritiva, de facto, chama a atenção que é a opção pela forma trapezoidal, trapezoidal, ao invés da forma retangular, permite muito o aproximar entre as pessoas. E, de facto, isto tem a ver com o arranjo das cadeiras, que é uma discussão que depois vai provocar uma grande discussão entre o dono da obra, os dominicanos e o arquiteto Luís Cunha, que é simplesmente o arranjo das cadeiras, estarem de frente a frente, nomeadamente aqui na zona dos dominicanos, na parte reservada aos dominicanos, ou estarem, assim, com esta ligeira inclinação, que são simplesmente 14 graus. Leva quase que ao ponto que Luís Cunha escreve uma carta, que vai estar aqui à frente, leva quase ao ponto de dizer, de Luís Cunha, quase dizer, de facto, se não conseguir levar isto, porque isto é fundamental, tenho que passar o trabalho a outro arquiteto, porque isto em dois anos já tinham passado, era o terceiro arquiteto. A fachada, a parte nascente, e aqui são aqueles desenhos estranhíssimos, projetos de obra, que são fundamentais para que depois a construção aconteça. E, de facto, estes desenhos são todos, pelo arquiteto Luís Cunha, que é um homem, é um arquiteto que também é um artista, já vão ver, que tudo isto é desenhado à mão levantada, a régua existe, também existe, mas a parte final, pois é, é desenhada à mão levantada. Está aqui o grande lanterní, que de facto, era um elemento que o arquiteto Fernando Tabra já tinha chamado a atenção, colocar ali uma rotura no teto, uma grande janelão no teto, sobre o altar. O arquiteto Luís Cunha aproveitou estes passos, estes encontros felizes, e depois foi fazer outros. Este desenho, de facto, é o papel, de facto, de um arquiteto, que é tornar visível, conseguir desenhar aquilo que está na cabeça, está na sua cabeça. E, de facto, isto é aquilo que depois vai aparecer na realidade, que já apareceu aqui. Peço ao Paulo, se consegue em cinco minutos. Sim. Para deixar a espaço. Está bom. Nesta carta, em cinco minutos, sim, consigo. Nesta carta, o Luís Cunha escreve ao Sr. Padre de Tomás, que, de facto, a importância de desenhar os bancos, a importância destes bancos serem, terem esta forma. Parece uma questão pouca, pequena, no desenho de uma capela, mas é fundamental. Estes desenhos não estão paralelos de frente a frente, mas estão enviesados. E ele diz que isto é fundamental em termos litúrgicos, esta disposição, para que haja, então, uma relação não de cara a cara, mas uma relação em que a centralidade está no altar. Pronto. E depois até a questão de leque, quase que de anfiteatro, dos restantes, da parte relacionada aqui do público, também, os bancos não estão paralelos, estão com uma ligeira inclinação. e esta carta, de facto, refere que, continua a pensar que a disposição é fundamental, mais significativa do ponto de vista litúrgico, que é a questão da inclinação. Luís Cunha refere, nesta carta, Luís Cunha refere, no primeiro caso, o couro dos padres é aberto, quando ele está aberto. Isto é, admite a presença física de algo mais do que si próprio. No segundo caso, que era os projetos anteriores e um projeto que os padres dominicanos estavam a pedir para que Luís Cunha fizesse, que seria retomar o retângulo em vez daquele trapézio e, portanto, colocar os bancos de fronte a fronte, de frente a frente. No segundo caso, é que se poderia chamar uma assembleia fechada em si. Portanto, ele volta a insistir que, de facto, isto é fulcral para que a situação para que a Igreja tenha na disposição e no arranjo aquilo que a liturgia pede. Pronto. A entrada, a questão de um pormenor da luz, outras referências a outros arquitetos que eu ia referir que o nome não vale a pena. Portanto, a nave vista do lado do público, questões idênticas àquilo que acontecia em Roncham, portanto, a separação do teto, que era muito típico na altura dos arquitetos, o teto não ligava diretamente à paridade, àquilo que o suportava, havia sempre um rasgo de luz ali mínimo, se dava pouco por isso, mas era fundamental. A questão do lanternim, visto o lado dos fiéis com a inclinação, visto do balcão, a questão dos vãos serem crescentes à medida que se aproximam do altar, tanto do lado dos religiosos dominicanos como do lado dos fiéis, portanto, esta dimensão é fundamental. E depois, há aqui duas peças, três peças de arte fundamentais que são duas esculturas. A igreja... A escultora, a escultora, Luís Amarinho Leite, fez a escultura, mas ela é a escultura, mas ela é a escultura. Sim, sim, então peço desculpa que este está errado. Luís Amarinho Leite, de facto, fez esta escultura de Nossa Senhora do Rosário e há aqui esta questão em relação à Nossa Senhora adotada por todos, por nós todos, é traduzir Nossa Senhora numa relação de abstração figurativa. José Grado, escultor, então fez também São Domingos e de facto há uma... Aqui são vários elementos fundamentais de uma igreja desenhados pelo arquiteto Luís Cunha, desenhados à mão levantada à escala natural, portanto, estas coisas, todas estas coisas não aparecem, não havia Ikea-as naquela altura, não havia lojas de artigos religiosos como há hoje, não é? Portanto, estas coisas eram mais económicas mandando fazer, de facto, e tudo isto, o Cruzeiro, no exterior, sempre com desenhos como pormenores à escala natural, o Castiçal, portanto, é uma peça que eu acho lindíssima, que é uma cruz, em que de facto surgiu aqui e agora está repetido em todas, e acho muito bem, os bons exames são para se reproduzirem, repetido nos outros pontos. Os candeeiros, os próprios candeeiros, como se duas mãos se unissem, o próprio, nesta altura estávamos, o próprio confessionário, o que tem duas inclinado, há aqui uma referência diretíssima ao confessionário da igreja de Roncham, de Corpusier. Eu peço desculpas, percebe o fascínio imenso desta... pronto, o desenho de Nossa Senhora de Rosário, desenhado pelo arquiteto Luís Cunha na fachada, o desenho de Ferdinand Gare, que está na Capela do Santíssimo, foi o primeiro desenho, a primeira pintura em betão do arquiteto, do pintor Ferdinand Gare, e isto permite esta relação figurativa, abstrata, permite várias leituras, e que está aqui o arquiteto Luís Cunha a discutir com o Frei Lucas, e por fim, o interior do Sacrário, portanto, desenhado, mandado, completamente feito pelo arquiteto Luís Cunha. Pronto, e termino aqui com a igreja moderna, integrada na cidade.